Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Entendeu? Porra, mas cara, e... Como é que é quando tu chega lá no sul, lá? Os gremistas na rua e tudo mais, os caras te respeitam também? Sim, é bem legal, bem legal. Agora, tem uma posição bem diferente, né? Ex-atleta, aí o cara já chega agora e fala, pô, eu te odiava, eu te odiava pra caramba. Lá dentro do carro eu te odiava pra caramba. Mas, pô, parabéns pelo trabalho e tal. É, a gente... Eu acho que foi o Duda Garve que falou isso pra gente. Na primeira vez que ele veio no nosso programa. Conhece o Duda Garve? Sim, sim, sim. Que ele falou que, pra ele, gremista, né? O seu grande diferencial lá no sul é que você rapidamente aprendeu como é que era jogar um Grenal, sabe? E você fazia daquilo ali o seu palco, sabe? Quando é que você teve essa... Porque assim, a gente sabe que o Grenal é diferente. É um clássico que é o único aqui no Brasil que muitas vezes até extrapola. Sim. Mas como é que, quando você chegou lá e tal, você não devia conhecer tanto quanto é. A gente que é daqui não conhece tanto, só quem tá lá vê isso. Como é que é o Grenal pra você? Cara, mesmo assim, o Grenal começa três semanas antes do show. A imprensa começa a falar, especular, especulação, um time, o outro, o momento de um, o momento do outro, quem vai jogar, histórico em Grenal, um, o outro. Cara, é muito bom. E vocês realmente entram diferente pra um Grenal? O jogador do jogador? Cara, vive diferente, sim. Sim, sim. Tem outro... Cara, tem que sentir, senão... Tem uma pressão diferente, tem um nervosismo diferente. A noite anterior é diferente. Eu tive a sorte de... Meu primeiro Grenal pela Sul-Americana, a gente deixou fora o Grêmio. Depois, antes, a gente foi campeão. Nós empantamos 1x1 no Beira-Rio, 2x2 no Olímpico. E meu primeiro Grenal pelo Brasileiro foi 4x1 no Beira-Rio. E eu fiz um gol, o primeiro. Aí, porra, é aquele lance que você falou, o lance da adrenalina, o lance do tesão, assim. No Grenal é exacerbado, né? É mate. Sim, sim, sim. O torcedor vive de outra maneira, ele não dorme também, ele chega... O jogo de 6 horas, ele 9 da manhã tá lá. Tá lá no hotel, esperando os jogadores. Não, a atmosfera do Grenal é sensacional. Do clássico, né? É sensacional, é sensacional. Mas, por outro lado, deve ser um inferno perder um Grenal. Cara, sim. Tem o ônus e o bônus, né? Qual que é o teu card com o Grenal? O que é que contas que tu ganhou? Positivo, né? Uma das coisas... Não, brincadeira à parte, mas... Não, mas se é verdade, é verdade. Não, mas hoje... Hoje... Hoje de... Desde outro lugar, né? Eu tento sempre... Existe um respeito muito grande, porque... Cara, sempre falei, o Inter precisa do Grêmio, o Grêmio precisa do Inter. Entendeu? Para os dois crescerem. É interessante isso, porque, assim, um... Eu imagino que seja... Tem um sentimento... O gremista, o Grêmio, na verdade, olha para o Inter e fala, putz, tá aí, cara. Não posso estar pior do que o Inter. Preciso melhorar. E vice-versa, né? Então, esse lance de um precisar do outro é interessante, porque os dois querem... Estar sempre, pelo menos, equiparado, né? Ninguém quer ficar aqui mais para baixo e tal. Isso é legal, isso é interessante. Puxa os dois. E no Sul, é todo... Se compara, né? É todo se compara. Entendeu? Se compara e se tenta igualar sempre. Quando está aqui embaixo, tenta mais ou menos. Mas é verdade. Eu sinto isso, cara. O Grenal é sensacional. É sensacional. Mas, brincadeira à parte, eu falava que... Eu fico tranquilo de poder ter tido uma carreira, assim, no Inter e ter saído com saldo positivo. Porque o Grenal marca muito o atleta, entendeu? Entendi. Marca, marca. Na cabeça do torcedor, marca. Você parou... Foi esse ano, né? Sim, esse ano. Agora... Então, você estava lá no jogo que o Grêmio foi rebaixado? O Grêmio foi rebaixado, não. No Grenal, que teve o bagulho do Patrick com os caixões e tal. Não, não estava. Você não estava? Não, isso foi ano passado. É, foi ano passado. Foi uma loucura. Isso foi ano passado. É, isso deu uma merda, não é? Deu. Foi o plástico que o Parísio falou que eram os pontos que o Grêmio não seria rebaixado. É, se o Grêmio tivesse quedado que ele não era rebaixado. Mas aí vai de encontro como o que tu falaste anteriormente, cara. A gente muitas vezes se extrapola. E nesses últimos anos não se entendeu bem a corneta. Não se entendeu bem a corneta. Aquela corneta sadia, sabe? Antigamente, tinham outros caras mais com uma cabeça diferente. O Renato, o Checo, o Jonas, o Baxinho Souza, que jogou no São Paulo, o Marcelo Grói, hoje o Jeromeu, o Kahneman, são diferentes, entendeu? Então a gente, às vezes, passa esse mensagem para a torcida e aí a torcida também entra nessa loucura. Pois é. Às vezes é culpa nossa também. É tanto que no Campeonato Estadual teve lá o Grêmio cancelado, que quebraram o ônibus do Grêmio. Foi uma coisa horrorosa, né? Às vezes a gente erra. É, erra.